Esta é parte da BR-222, que liga a zona urbana de Piripiri a várias comunidades rurais e também ao município de Batalha. No trecho, várias pontes, algumas destas são de madeira e recentemente estão sendo alvo de atentados, sendo queimadas durante a madrugada e dificultando o tráfego de dezenas de moradores que se utilizam da via. E para a gente é o fato de hoje a gente estar chegando com material para consertar duas pontes que estão ali à frente e quando chegar aqui os vândalos faziam uma situação dessa, que é uma ponte de extrema qualidade. Estava muito boa, material muito bom, era a ponte que nós não tínhamos preocupação com ela e aí alguém fazer um ato desse para prejudicar, sabe-se lá quem, de que forma, mas o que mais prejudica é a população, é quem mais precisa dessa estrada. E neste momento o morador faz a travessia mesmo com alguma dificuldade, você vê que um vai a pé e o outro vai sozinho. É a segunda ponte queimada em menos de uma semana e o Poder Público Municipal denuncia. Neste momento agora nós vamos estar saindo aqui para a delegacia para a gente fazer uma denúncia, porque é algo que não parte da comunidade, não é uma comunidade que se organizou para fazer um ato desse. E a gente fica preocupado com isso e muito indignado, mas a gente diz mais uma vez que a gente não está aqui para deixar as nossas comunidades não frequentarem a cidade, a gente está aqui para fazer esses consertos aqui, a gente vai estar consertando aquela outra, a que foi queimada ontem, e aí com isso não deixar que a nossa população deixe de estar fazendo esse trajeto aqui nessa BR-222. Para o prefeito Odival Andrade, os incêndios partem da oposição, com o objetivo de atingir e prejudicar a imagem do Poder Municipal, mesmo trecho sendo de responsabilidade do governo federal. E nós tínhamos que fazer uma outra estrada, tivemos mais ou menos 200 metros de uma nova estrada para que as comunidades daquela região de Peripiri, Batalha e todo aquele povoado, Caixara, São José, Poço, Fulna, não fossem perjudicados. Fizemos a estrada em menos de cinco horas. Hoje, novamente, tocaram fogo na maior ponte, felizmente conseguimos debelar esse fogo, nós já estamos com a equipe para lá, mas nós já estamos identificando quem são as pessoas. São pessoas realmente que não querem o bem de Peripiri, pessoas que são ligadas a outros grupos políticos, mas nós estamos já no caminho certo, nós já denunciamos, já estamos investigando para colocar, se for possível, na cadeia essas pessoas que estão fazendo um crime contra o patrimônio público de Peripiri. Obrigado. 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 Obrigado.